Eu te convido a fechar os olhos, abrir o seu coração no lugar em que você está agora. Descruze os seus braços, descruze as suas pernas, arrume a sua coluna, coloque os ombros para trás. E agora faça algumas respirações conscientes, apenas agradecendo, porque você acordou no dia de hoje. Apenas perceba o seu fôlego de vida. A sua respiração, fluindo por todo o seu corpo. Apenas perceba o seu corpo. a essa vida invisível, sem forma e que te preenche e que te esvazia a todo instante. Muito bem, e agora, de olhos abertos, nós iniciamos o primeiro dia da leitura do PDF desse livro aqui, O Caminho Infinito, de Joel Solon Goldsmith. Esse livro físico, que tem pouquíssimas páginas, com certeza absoluta, se você continuar essa leitura comigo pelos próximos dias, vai te abrir portais, vai te abrir não só um caminho, mas caminhos da verdade, caminhos de paz, caminhos de alegria, caminhos de vida para a sua vida. E se você ainda não está lá no meu canal do Telegram, me chame depois no direct, porque eu vou colocar esse PDF, que eu vou fazer a leitura aqui no meu computador para vocês, disponível para cada um de vocês, que quiserem acompanhar o texto. Então, eu vou começar aqui, não de todas as introduções que ele tem, mas do ponto que é crucial que se comece, que é o prefácio do leitor, na verdade, o prefácio do autor. Antes de começar, é muito importante te dizer que esse livro aqui, ele fala sobre iluminação espiritual. Não é sobre iluminação religiosa, em nenhum momento falaremos disso, mas justamente a iluminação desse seu fluido de vida. Espírito, toda vez que eu falar espírito ou espiritual, espiritual, eu estou dizendo da consciência, eu estou dizendo da energia invisível, infinita e sem forma, que fez com que você, durante todas as horas de sono que você teve, pudesse respirar, fluir sua corrente sanguínea, sua corrente linfática. Essa energia de vida invisível e sem forma da qual eu estou falando e vou continuar falando na leitura desse livro, é justamente aquela energia misteriosa, que faz com que todas as funções corporais, cognitivas, emocionais e até extrasensoriais aconteçam. Depois da leitura desse livro comigo, muitos conceitos que você tinha tendem a ser diferentes, tendem a ser diferentes, muitas percepções serão diferentes, principalmente as percepções de dentro de você. E como dentro de você, depois da leitura desse livro comigo, de todos os dias que nós lemos, as percepções internas vão estar muito mais aguçadas, voltadas para a realidade, tudo o que você olhar para o seu lado de fora, seja com relação a pessoas ou seja com relações até mesmo de crise, também serão transformadas. A única coisa que eu te peço é que enquanto você estiver me ouvindo, você continue respirando de maneira consciente, ainda que você esteja fazendo outras coisas, se puder coloque um fone de ouvido e continue respirando. E continue respirando conscientemente, fazendo com que a sua respiração seja o processo mais importante durante esses próximos dez minutinhos, que vai ser o tempo de leitura desse livro com você. Vamos lá então? Então, iniciando o livro O Caminho Infinito, pelo prefácio do autor, há um caminho pelo qual podemos nos libertar do pecado, da doença, da pobreza e das consequências das guerras e das crises econômicas. Este caminho consiste na mudança da nossa visão materialista da existência pela compreensão e consciência da espiritualidade da vida. Ao longo dos séculos, a visão materialista do universo e do homem gerou o medo acerca de nós mesmos e das nossas nações. Isto continuará até mesmo, se intensificará, à medida que sejam descobertas forças materiais, sempre mais destrutivas. A última descoberta anunciada foi um produto químico, no qual bastaria apenas uma onça para destruir toda a população dos Estados Unidos e do Canadá. E mesmo este, mesmo que este, não seja talvez o máximo das forças materiais. Estamos falando aqui do prefácio de um livro do século passado, mas que é tão atual, não é mesmo? Então, vamos continuando aqui. Não há poder material que supere isto, ou da bomba atômica. Não há esperança na matéria e na visão materialista. O caminho da segurança, da harmonia e da saúde está em obter um certo grau de consciência espiritual. O grande segredo está em que, apesar de crermos o contrário, o poder não está na matéria ou na visão materialista sobre o homem e o universo, tanto para o bem como para o mal. Aqueles que alcançaram um certo grau de consciência espiritual comprovam a verdadeira realidade do Espírito. A necessidade de abandonar a concepção materialística da vida para obtermos a consciência espiritual da vida e de seus desdobramentos é o segredo de todos os mestres, videntes, profetas e santos de todos os tempos. Que tudo isso é praticável, é demonstrado pelos trabalhos de cura e regeneração feitos por muitos estudiosos de modernas escolas de cristianismo científico ou prático. Quando o mundo perceber que todo sucesso obtido em melhorar as condições de saúde e de segurança por esses seguidores modernos, dos antigos ensinamentos, foi possível apenas através da renúncia à visão materialista em favor da obtenção da consciência espiritual. Poderemos ter novas esperanças. A questão é, o que pode o homem fazer para obter essa consciência espiritual e com isso abandonar o sentido materialista? A resposta é, leia e estude as verdades reveladas ao longo dos tempos sobre a consciência universal, alma ou espírito e sobre a criação espiritual e suas leis e absorva o sentido dessas revelações. Nesse pequeno livro, descrevi a verdade espiritual como a visualizei durante mais de 30 anos de estudos das maiores religiões e filosofias de todos os tempos, dos quais, os últimos 15 anos empregados, foi em aplicar praticamente as verdades aos problemas da existência humana, problemas de saúde, problemas de saúde, de negócios, de vida familiar e de segurança. Tenha certeza de que à medida que você se voltar para essa consciência espiritual, encontrará a paz e o seu dia a dia se planará mais calmo. O mundo externo se amoldará a compreensão sua, interior, sobre a verdade. A testemunha de todas essas revelações será você mesmo, na medida em que você vivenciar as transformações interiores e exteriores. Agora uma frase de Lao Tse. A testemunha de todas essas revelações, então, será você mesmo. Preste atenção nessa frase. Não é preciso sair, sair para ver melhor, nem assomar a janela, nem abrir a janela. Continuando ainda mais um pouquinho, antes de finalizarmos aqui, uma outra frase. E essa frase é de Robert Rowan. Uma terceira frase do passado, mas tão atual. Um Deus fez a sua morada em nosso peito. Quando ele nos desperta, a chama da inspiração nos aquece. Esse supremo êxtase brota das sementes que a mente divina semeou no homem. Muitos não assumem o problema para si mesmos, não para o recôndido da sua própria mente, mas para o primeiro grupo de pessoas que o encontram. Muitos não assumem o problema para si mesmos, não para o interior mais profundo de si, mas para o primeiro grupo de pessoas que eles veem pela frente. Condenando-os, criticando-os, se alguma pessoa te evita, se você tem necessidade de discordar, de criticar ou de julgar uma outra pessoa fora de você, isso apenas significa que você não se conhece por dentro. Apenas isso. E essa frase é de Valdívar. Agora, a última frase, antes de finalizarmos, porque esse trecho já é o suficiente, já é comida suficiente para você passar o seu dia inteiro e você pode voltar e assistir mais uma vez esse vídeo, ok? O reino de Deus está dentro de vós. Essa é a frase descrita por Jesus. Amanhã, nós começaremos de fato o caminho infinito, o livro, e o capítulo número 1, que é o capítulo Assumindo a Imortalidade. Eu só vou ler o primeiro trecho, mas amanhã vai ser o início real desse livro, ok? Então, respire fundo, porque aqui você não está só ouvindo uma história de despertar, você está despertando, com uma história de despertar. Então, capítulo do livro, Caminho Infinito, capítulo 1, Assumindo a Imortalidade. No princípio, era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. De novo, o verbo se fez carne, mas ainda é o verbo, ou seja, ainda é uma parte de Deus. Não mudou a sua natureza, a sua qualidade ou substância por ter-se feito carne. A causa tornou-se visível, assim como o efeito, mas a essência ou substância continua sendo o verbo, o espírito, a consciência. Por esse prisma, e amanhã nós continuamos, que você possa colocar na minha última postagem, e não é por mim, é por você, ok? Nessa postagem aqui, ó. Nessa aqui. Que você possa colocar nessa postagem, o que você aprendeu, só desse prefácio, do primeiro dia, aonde está o poder? Aonde é o seu verdadeiro mundo? Aonde realmente, se você se focar e canalizar a sua energia durante esses próximos dias que estão por vir, você verá grandes transformações acontecendo. Aonde é que está o reino de Deus? Do lado de fora, ou aqui, dentro de mim? E uma outra coisa que eu vou te fazer refletir, com relação ao que nós lemos aqui, juntos, é justamente essa frase, essa primeira frase do capítulo 1, Assumindo a Imortalidade. Que é a seguinte, no princípio, era o verbo, era o todo, era todas as coisas invisível, invisível, no princípio. Quem era o verbo, junto com Deus? Quem era o verbo, que era Deus, que estava lá? E que depois o verbo se fez carne, justamente porque o todo soprou o seu espírito nas suas narinas. E aquilo que era invisível, se tornou visível, aqui e agora, olhando para essa tela de celular. Quem será que era o verbo, e se tornou carne? Mas que ainda continua sendo o verbo, aqui e agora, inseparável com Deus? Quem será que se tornou a causa visível, mas ainda não percebeu que é causa, que é Deus? Que é inseparável com Ele, não importa o que aconteça lá fora, mas que infelizmente, só está olhando para o efeito, só está olhando para o lado de fora, só está indo em busca do fora, e esqueceu de olhar para dentro, para sentir essa vida, que te fez acordar, e eu espero muito que tenha te feito despertar, no dia de hoje. Quem é o verbo? São essas duas perguntas que eu deixo para você, e eu espero que você possa justamente compartilhar o seu aprendizado e ouvir de novo essa mensagem e colocar aqui nesse post o seu discernimento, a sua abertura no dia de hoje. Um excelente dia, compartilhe aqui, nesse aviãozinho, com as pessoas que você ama, e mais tarde, eu vou colocar esse vídeo também no IGTV, para que você possa vir aqui, todas as vezes, que você perceber que, de novo, você está olhando muito mais para o lado de fora, do que para o lado de dentro. Esse livro, ou melhor, a leitura desse livro, é o meu presente, a minha contribuição, em primeiro lugar, não a você, mas a mim. Porque lendo de novo, essa parte desse livro, que eu já li pelo menos 12 vezes, por se tratar de um guia, e um guia, você precisa e merece ler várias vezes. Então foi benéfico em primeiro lugar, e será benéfico em primeiro lugar para mim. Porque hoje, eu termino esse vídeo mais poderoso, mais consciente de quem eu sou, olhando mais para dentro, e entendendo qual é o meu papel, nessa sociedade, nesses tempos que estamos vivendo. Um beijo grande, e Deus é conosco.